Por cima. Por quê? Porque eu sou lutador de vale-tudo e a minha especialidade era essa, era dominar a cabeça do cara. Sim. No meu tempo. Sim. Eu não vejo side control, 100 quilos ou meia guarda, sem o domínio da cabeça. Isso é um fundamento do nosso jiu-jitsu. Que se perdeu. Sim. Porque os caras começam a deixar os caras entrar com a cabeça pra cá, entra com a mão... Você vê como é que o Marcelo Garcia mata isso? Mete logo a mão no pescoço do cara, não deixa ele entrar. Ou você bota o ombrão na cara do malandro e no pescoço do malandro e... Não, eu concordo com você que muito do jiu-jitsu moderno você não vai ver numa luta de MMA, nunca verá. Cara, vamos lá, quando o Mundial era no Brasil, todos os caras que você via lutar na preta eram lutadores de vale-tudo. Você via Murilo Bustamante, Paulão Filho, que pra mim foi um... Paulão na época dele, na minha opinião, foi o maior representante do grappling lutando MMA. Assustador. Não, Paulão é assustador. Assustador. Aquela luta que ele faz com o cara do mundo. Murilo Ninja. Não, não, o que ele faz com o cara do Multai, aquele... Com o... Com o Ben... Melvin Manhoff. Puta, essa luta foi... Deu um shimata no cara e finalizou o cara. Não, mas isso antes o cara bate pra cima dele. O cara tracionizou ele, ele ficou ali encolhidinho. Eu falei, puta que... O cara sem dar um tapa. Aquilo ali foi sensacional. Então, você via Paulão lutar judô e jiu-jitsu no MMA. Porra, ele lutava judô e jiu-jitsu no MMA. Mas você vê que tipo de judô e jiu-jitsu. Sinistro. Voltado pra essa. Não tinha um dedo de distância do corpo dele pro corpo do cara. Era assustador. É, é. Não, o cara... Mas entendeu que existe esse jiu-jitsu da luta. Exato, existe. Tem o jiu-jitsu do berimbolo. Agora tem. Que é sinistro. Eu acho que sabe o que é, Jorge. Mas olha só, olha só o que se permite. Deixa eu só tentar concluir. Com a evolução do esporte, cara, a condição física da galera de hoje é outra da época de vocês. Um leque desses é um trator. Posso falar uma coisa aqui? Fala, fala. Agora, você imagina isso. Um cara ganha 10 títulos mundiais. É um dos maiores ídolos do nosso jiu-jitsu. Porra, ele não consegue defender um tapa na cara. Mas isso pode acontecer com um olímpico de taekwondo. Não, 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 não. Não consegue defender, não. Leva dois tapas na cara e olha com o rosto assustado pro cara. Isso não é faixa preta, brother. Mas você tá falando do Galvão e o Gordon? Não, eu não tô citando nomes pra não... Ah, mas porra. Porra. Mas foi uma coisa que mais me desapontou na vida. Porque, por favor, vou falar uma coisa. Eu tenho uma admiração pelo André Galvão impressionante. Citou o nome, porra. Isso, é um monstro. Ele é um monstro de técnica. Ele é um monstro de forma física. Mas quando ele deu aquele olhar... Porque o cara deu um tapa na ele. Ele olha com aquele cara de esquema, de cachorro assustado pro cara. Eu falo... Acho que é porque ele não esperava isso, bicho. Mas tudo bem, não esperava. Mas depois que tomou, por que não se matou com o cara ali? Por que não arrancou a orelha do cara com a boca? Por que não? É Hannibal Cannibal, brother. Eu pegava as duas olhas, mordava a moça. Esse morro ali tem que me matar ali. Se ele batesse na minha cara em público, que nem ele fez ali com o cara. Deu dois tapas na cara do malandro. Sabe? Isso não existe, bicho. Desculpa, tudo bem. Você tem que ser campeão esportivo, caramba. Mas você tem que se lembrar uma coisa, bicho. Você é um faixa preta, porra. E no meu tempo, o que aconteceu era o seguinte. O cara podia nem ser campeão. Mas quando ele tinha uma preta de jiu-jitsu, eu disse, esse cara é bom de porrada. Esse cara se embola. Então, se tu estivesse ali com a sua galera, você, Rickson, Renato, Flávio, o cara te dá esse um tal. Puta, melhor ainda. Com a melhor galera, ia virar guerra total. O nego ia fechar e ia falar, não sai daqui até resolver? Posso falar uma coisa? Sozinho, sem a minha galera, eu já ia para a gente ver há muito tempo. A sua galera, eu digo, é na sua época. Você está no evento com todo mundo. Ah, Leandrozinho. Porra, cara. Quantas vezes no Sonquerri eu vi isso. O Sonquerri sempre foi assim. O Sonquerri era do caramba, bicho. Que Sonquerri, bicho? É o Rickson. Ah, tá. Entendi. Você está falando o contrário. O Rickson, o Rickson era do caramba, bicho. Uma vez teve uma discussão, vou citar nomes também. Dois faixas azuis lá, brother da gente, discutiram. Um começou a falar besteira para o outro, começaram a discutir. O Rickson chegou, vem cá, vem cá, os dois. Subiu lá para cima, no ringue lá de cima. Para sair na porrada aí. Aí o que não queria brigar, que queria só falar, começou, afinou. Não, 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 não. Não quer brigar? Não quer brigar? Então vamos descer. Quer brigar, sai na porrada agora. É assim que era. Nossa parada sempre foi assim, bicho. Inclusive, eu fiz a porrada do Dalla com o Pedro Alberto na minha casa. Lembra disso? Sim. Aquela que sai no documentário do Renzo. É, então. Ali na sua casa. Aquela minha casa ali. Que loucura aquela ali, brother. É, aquela minha casa. E, porra, o Renzo fala... Porque o Renzo também tinha a casa deles também, que fazia a mesma coisa que a minha. Sim. E eu acho que ele não tinha nenhuma filmagem da dele. Citou a minha como exemplo. Mas aparece a da dele que é a Raia e mais alguém lá, não tem? Não, aquela é na casa do Soca. Que o Raia está saindo contigo na porrada. Isso. E a outra é na minha casa, que era ele na barra. Fala, porra, mas essa não era a sua casa. Eu falei, porra, bicho, você não sabe que honra a minha casa ser considerada uma das casas da família Grace também, dos Grace, porque exatamente o que rolava na minha rolava lá. E só rolou na minha porque eu aprendi por que rolava lá e eles faziam isso. Então, não é mentira nenhuma. Rolava. O que não tinha, talvez, era um documento de filme para o Renzo montar exatamente a casa dele ali, entendeu? Dessa porrada. Então, ele exemplificou com outras. Mas, na verdade, isso aí é o que a gente fazia mesmo, é o que rolava na casa dele mesmo. Sacou? Sempre foi assim, na família Grace, a gente sempre aprendeu essa atitude, de resolver os nossos problemas.